Gente, que tá vendo canais, o que? Hoje eu tenho que gravar um vídeo do canal Boa de... Que assim? Isso aí! Vamos lá, filho! Opa! Quanto alto que o microfone pode ser na super alta da relação? Como assim? O ponto mais alto? Sim, ponto mais alto! Eu não sou um expert na configuração do som, mas acredito que talvez seja aproximadamente 100 desse 10? Talvez? Não, não, pode ser mais. Pode ser mais. É, pode ser. Talvez a velocidade do som, né? Outra som. Mas enfim... É como aquele filho do Péu e do Sonic. Igual o filho do Sonic. Ah! E eu já entro o canal aqui. Deixa eu falar. Deixa eu ver no canal aqui. A gente gravou uma música do Sonic. A gente não gravou, só pegou do YouTube. E começa... É, 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 é. É, vamos pedir pro editor depois, se tiver como, colocar um pedacinho, um trechinho aí. Mas vamos lá. O que seria essa conversa mesmo? Pro canal podcast, é óbvio Ah, é pro canal podcast Quer dizer, você ainda não tem Isso Mas aí no podcast É alguém entrevistando alguém, né? Quem vai entrevistar quem? Eu entrevisto você ou você me entrevista? É aqui que você me entrevista Entrevistar é fazer perguntas Sobre um determinado assunto Ah, então eu entrevisto E você vai falar Vamos ver se o papai está preparado Mas, manda aí Então O que você quer saber? Eu quero saber qual é a verdade Dinossauro Um dinossauro micro-rápido Engraçado, né gente? Antes Olha, vou conversar uma coisa Para vocês Antes nós já tínhamos combinado Seriam perguntas mais simples, né? Mas Sobre o dinossauro Nossa, eu estou vendo que eu vou ver aqui Nossa, aqui o neném E o nome é micro-rápido E o nome é micro-rápido Ele é rápido Ele é pequeno Ele é muito rápido Ah, é? Existe mesmo esse tipo de dinossauro? Existe Já existiu, né? Esse tipo de dinossauro? Já existiu E qual lugar do mundo, você sabe? Austrália Brasil Alemanha Para mim, eu acho que está lá É mesmo Em todos os países Então assim pode ter Só que não tem mais Nenhum Agora Tá bom Sobre o... Esse... Velocista Dinossauro Não O nome é micro-rápido É, ele é tão rápido Que ele é um velocista, né? Mas Sobre esse, então o quê? Agora O que mais você quer saber? Alguma coisa? Eu quero saber Quanto que é o tamanho Deste prédio? Do prédio? Onde a gente mora? Sim Ah, esse aí é muito simples Considerando Essa altura que nós estamos aqui Que deve ser mais ou menos Três metros Eu já estou falando Debaixo, pera e cima Sim Mas eu preciso Deduzir pelo cálculo Do nosso aqui É, aproximadamente Três e meio Vezes quatro Dois e meio Tem quatorze metros Quatorze metros? Legal, legal, legal Quatorze metros Legal Ei Então Olha, esquecemos os microfones Vou pegar o meu Alô Tô aqui Quer o seu microfone? Nossa, eu tô com alto Sem microfone Tá Agora Faz a pergunta E eu respondo Aí você me entrega o microfone Alô Espera Muito, muito Ó Pronto Alô Tô aqui Ih, muito alto Ih, parece que não tá funcionando Esse microfone Alô 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 Então, qual é a velocidade de um dinastauro, que é o, não é o microraptor, mas é o Tio Rex. Boa. Eu não entendo nada de dinastauro. Qual que é a velocidade? Você sabe? Não sei, mas é pra você saber. Peraí, não é nem... Ah, então vai. Então, quanto que o Ras pode apagar um desenhadozinho, um lápis, de desenhar no papel? Amém. Qual que era a pergunta mesmo? Tô brincando, tô brincando. A capacidade de desmanchar um determinado desenho, através de uma borracha quadricular, de aproximadamente 5 centímetros por 4 centímetros, ela vai ser aproximadamente 10 mil folhas que ela consegue apagar, desde que esteja um preenchimento quase que total da escrita, né? Com a grafia própria. É, acho que é mais ou menos isso. Qual é a próxima pergunta? É um quarto, é onde que o Ras do Caçom pode ir? Hum, essa foi boa, essa foi fácil. Olha, aí depende muito de qual que é o ouvido que está ouvindo, né? Porque se for o ouvido humano, ele tem capacidade 40 vezes menor do que o ouvido de um cachorro. Então, eu acredito que um quarteirão é o suficiente. Um quarteirão, um quarteirão e meio, é o máximo que se consiga ouvir um cachorro latindo. Na verdade, se alguém tiver aí um cachorro que consiga ouvir a uma distância maior, talvez um bairro ou talvez até de uma cidade, fala pra gente aí. Eu tenho um cachorro aqui. Agora é sua, vez? É, mas espera, deixa eu falar uma coisa. Gente, deixa eu deixar um comentário nesse vídeo aí. E vocês podem assinar alguma coisa no comentário. Não é, pai? Sobre cachorros? Não. Comentário sobre quem... Quem acha que é o melhor nesse podcast. Pode. Enfim. Tudo bem. Pode ser. Deixa eu pensar aqui na minha cabeça 3D. A sua cabeça é 3D? Sério? Eu acho que até mais D. A minha cabeça é eletrônica. Eita, pensa na rede voadora. Você que é rede voadora, sabe que nos ultimos é rede voadora, né? Começa sobre aquela primeira pergunta, aquela inicial que deu a ideia da gente fazer um vídeo. Pode perguntar aquela, que aí eu vou falando. Até onde o vídeo pode conseguir? Até qual país que o vídeo pode conseguir? O vídeo divulgado pela internet? Sim. Olha, ele pode alcançar todos os países, inclusive a Antártica, a Nova Zelândia e a capacidade de ele ser acessado até fora da... Vai para a China também. Vai para a China também, exatamente. Vai para a China e até para fora da crosta terrestre, né? Vai para os Estados Unidos também. Estados Unidos também. E na Agência Espacial Internacional da NASA. Sabia? Eu não sabia que ia dizer isso. No espaço. No espaço. Ai, você também pode ir até naquela antena do espaço. Lá, no espaço que chega alguma coisa no planeta Terra. Se estão lá, eu quero aquela antena, né? E aí todos ficam sem energia. Porque na espaço. E até pode ir num foguete, até aquela antena. Então, enfim. É, pode deixar se pensar mais na minha cabeça, talvez, tá? Agora a minha cabeça, talvez, é só estar pensando em rede de um jogo. Então, a gente vai despedir. Tchau, beijo. Que é com Deus. Tchau. Até mais, galerinha. Até mais. Que é com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Aham. Tchau, tchau. 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 Tchau.